Cartas à mesa da diretoria. Hoje, quem está à frente das negociações é o alemão diretor da empresa norte-americana 777 Partners, Johannes Spors. E as negociações estão, de fato, andando. A gente vai trazer aqui, neste Fala Gigante, novidades a vocês sobre o novo técnico do Cruz Maltino. O Plano A, o sonho, a idealização, é, de fato, o técnico hoje do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda. Porém, é um sonho muito distante e o Vasco trabalha com aquilo que ele tem hoje, de fato, em mãos. A partir disso, dois nomes surgem como grande possibilidade. Ramon Dias, argentino, ex-técnico de Uruguai, ex-técnico de Al-Rilau e que hoje está livre no mercado. Um baita nome, experiente, que agrada muito a empresa norte-americana e a diretoria Cruz Maltina. Conversas já iniciadas. Além dele, também a situação é semelhante com o Rogério Senne, considerado uma boa opção. O Ramon Dias está na frente. Mas por conhecer o futebol brasileiro, o Senne também concorre de igual para igual com o técnico argentino. E, é claro, a gente vai trazer tudo isso aqui neste vídeo. Falar também sobre mercado, nomes começam a surgir. Inclusive, novos nomes, caso do atacante Nico Lopes, caso do volante chileno Toma Alarcon e também do meio campo uruguaio Rodrigo Salazar. Tudo isso, torcedor, aqui neste Fala Gigante. Um vídeo imperdível com muitas informações para você que está aí nos assistindo. Porém, é claro, antes de começar e antes de deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu faço questão de iniciar dando as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor Vascaíne, rapaziada, é o seguinte. O momento do Vasco da Gama é humilhante para o torcedor. O momento do Vasco da Gama é vergonhoso para o torcedor. Nós, que amamos o Vasco, estamos com vergonha desse atual momento. Décimo ano colocado, seis pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Novamente um ano em que o torcedor vascaíne se encheu de esperanças por ter uma temporada melhor em que nós somos humilhados. E eu, que estou aqui desse lado, não vou aceitar. E tenho certeza que você, que está aí do outro lado, também não. Então, torcedor, vamos juntos. Se a gente não concorda, se a gente não está afim de ter essas pessoas à frente do Vasco, se a gente não está concordando com o que está acontecendo dentro do Vasco, vamos juntos. Vamos cobrar, vamos criticar, vamos reclamar. Mas eu preciso de você. Eu preciso da sua força. Eu preciso de você junto comigo para ter mais voz. Então, se inscreva no canal, se você também não está concordando com esse atual momento. Se inscreva no canal do Gigante. Além disso, também aqui embaixo, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação desse vídeo. E, é claro, deixe aí nos comentários o que você vem achando desse atual momento. Faltam ao menos 50 pessoas para chegarmos aos 96 mil inscritos. Venha fazer parte, venha ajudar o nosso crescimento. Além de me ajudar a ter voz, além de eu ser a sua voz, eu quero que você também venha fazer parte dessa família. Tranquilo? Mas vamos embora, rapaziada. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, apenas no segundo vídeo deste sábado, trazer algumas informações importantes sobre São Januário. Pois o Vasco, nesta manhã de sábado, entrou com recurso na Justiça do Rio de Janeiro para tentar reverter a decisão que interditou São Januário. O clube ainda não desistiu ainda de enfrentar o Cuiabá, nesta próxima segunda-feira, em seu estádio. O Departamento Jurídico do Vasco, neste momento, está reunindo todos os laudos técnicos para comprovar que São Januário tem condições de receber eventos desportivos. Inclusive, essa exigência foi feita pelo juiz Bruno Arthur Matza, do Juizado Especial do Torcedor de Grandes Eventos, impedindo que, a partir da próxima segunda-feira, viesse a ser realizada em São Januário. Além disso, também, o Vasco fez um outro, além dessa decisão judicial, houve também a decisão superior do Tribunal de Justiça Desportiva, impedindo que houvesse a presença de público. O Vasco tentou fazer com que essa partida viesse a acontecer com portões abertos. O Vasco tentou entrar com o recurso. Mas as últimas informações que tivemos também sobre essa situação é que esse recurso que o Vasco tentou entrar foi negado. Os atos violentos foram considerados muito graves. e o STJD acabou de recusar essa eliminada. Ou seja, é mais que confirmado. Segunda-feira, São Januário, caso a partida ocorra no Caldeirão, que há chance de não ocorrer, nem sequer em São Januário, será um jogo com portões fechados. Essa é a informação que nós temos. É uma informação rápida ainda também, né, sobre toda essa situação envolvendo o fechamento dos portões, a abertura dos portões de São Januário. O Vasco pode acabar arrecadando, acumulando um prejuízo financeiro milionário, algo em torno aí de um milhão de reais, com os portões fechados. Essa foi uma informação dada pelo jornalista Gilmar Ferreira, do blog Coisa e Tal do Extra, fazendo aí uma conta rápida, tomando como base a média dos valores apurados depois das três disputas, dos três jogos realizados em São Januário, o que o Vasco poderia receber, né, com bilheteria. Então o Vasco terá um prejuízo de um milhão de reais. E aí, meus amigos, eu volto a repetir, a gente vai criticar até o final, a gente vai colocar o dedo na ferida até o final. A culpa disso tudo, a culpa desse prejuízo é de vocês, Luiz Melo, Paulo Braque, Sabel Braga, que insistiram no Maurício Barbieri. Se o Barbieri não estivesse na beirada de campo na segunda-feira, mesmo perdendo para o Goiás, não iria acontecer o que aconteceu. O torcedor Vasco iria se rebotar, iria se chatear, mas iria entender que era um novo projeto. A partir do momento que vocês deixaram o Barbieri na beirada de campo, vocês estavam colocando o seu ego acima da vontade e do desejo do torcedor. Vocês estavam colocando o seu ego e a vaidade de vocês acima do próprio Vasco. E por isso que aconteceu toda essa tragédia. Então, para mim, todo esse prejuízo que o Vasco terá de um milhão de reais era para tirar, perdão, do salarinho de vocês. Que a culpa é sua, a culpa são de vocês, melhor dizendo. Luiz Melo, Paulo Braque e companhia. Um bilhão de reais em prejuízo por ter três jogos, Cuiabá, Cruzeiro e RB Bragantino, sem público em São Genoário. Então é uma situação bem triste, bem chata, mas hoje é a realidade e a gente tem que, é claro, informar a vocês. E visto a situação que é muito difícil, hoje quem toma a frente das negociações do Vasco é um outro profissional. Paulo Braques, ó, deixado de lado, de escanteio. Quem está na frente das negociações é o diretor esportivo alemão da empresa norte-americana, 777 Partners, é claro, né? Johannes Spors, ele que tem passagem por Ierta Berlin e por Jenna, está na frente das negociações. Ele que está na frente das negociações com o novo técnico e também com jogadores. E a partir disso, nomes diferentes começam a ser sugeridos, nomes diferentes começam a ter conversas com o gigante da colina. Não apenas aqueles nomes, Fernando, Lanzini, Lianco, Médio, outros nomes aparecem. Tivemos nessas últimas horas a informação que o Vasco, nessa nova movimentação que está fazendo com o Johannes Spors à frente das negociações, teve já alguns novos nomes entrando em pauta. Dentre eles, o ex-jogador do Internacional e hoje, atacante do Tigres do futebol mexicano, Nico Lopes. Ele que tem contrato com o Clube do México até dezembro de 2023, um atacante de 29 anos de idade, de muita qualidade, que na última temporada teve 30 partidas pelo clube mexicano, 3 gols marcados apenas e 2 assistências. Uma temporada não tão boa, mas vem de boas temporadas em 2021 e 2020. Em 2021 foram 33 jogos, 11 gols marcados e 3 assistências. Em 2020 foram 27 partidas, 12 gols marcados e 3 assistências. Um jogador com muito renome no futebol sul-americano, tem passagem por Nacional do Uruguai, Granada da Espanha, Udinese da Itália, Nacional do Uruguai, Roma também da Itália. Então é um jogador com bagagem. E qual a informação que nós temos? Que ele passou a ser cogitado no Vasco pela possibilidade, principalmente, de ter assinado um pré-contrato com o Gigante da Colina. Serão desses nomes que o Vasco conseguiria contratar sem custos e já pensando até na próxima temporada. E além disso também, caso venha conseguir a assinatura desse pré-contrato, eu falo caso venha, pois outros clubes também estão interessados no Nicolopes, então não é uma operação muito fácil. O Vasco conseguiria até mesmo adiantar a sua chegada. Assine o pré-contrato, mas tente negociar com o Tigres a antecipação da sua chegada, visto que o Tigres já deixou bem claro que não quer a renovação com esse atleta. Então o Vasco vê com bons olhos. Internacional e São Paulo também procuraram o representante do jogador nesses últimos dias. É um desejo, sim, do Nicolopes de retornar ao futebol brasileiro. E os intermediários do atleta, nesse momento, tentam fazer esse meio do caminho para que ele retorne ao Brasil nessa próxima janela de transferência. Então, diante disso, é um alvo do Gigante da Colina. E o Johannes Spores já realmente começa a se movimentar em cima desse atleta. Outros nomes também surgiram nessas últimas horas. Quero começar aqui, primeiramente, falando sobre um volante chileno. Eu estou falando aqui de Thomas Alarcon, o volante capitão da seleção sub-20 do Chile, que hoje pertence ao Real Zaragoza da Espanha, tem 12 partidas com o clube espanhol, tem passagem pelo Cádiz, também da Espanha, e é o cria das categorias de base do O'Higgins, clube do futebol chileno, onde acabou se destacando e chegando ao futebol espanhol. Teve passagem pela Copa América Sub-21, profissional, e também tem passagem pelo Sul-Americano Sub-20 em 2019 e o torneio de Toulon, também Sub-20 no mesmo ano de 2019. Um atleta muito rodado, um atleta ainda jovem, mas com bastante bagagem e experiência. São 24 anos de idade e 12 jogos pela seleção chilena. E qual foi a informação que tivemos nessas últimas horas sobre esse nome? Foi o nome, segundo informações aí da página central da bola, que o Vasco está tentando a contratação. É um nome que estava emprestado ao Zaragoza pelo Cádiz e a expectativa é que o clube espanhol, nesses próximos dias, também tente renegociá-lo com algum outro clube para valorizar o atleta. E o futebol brasileiro é visto como um futebol de valorização para esses ativos do futebol sul-americano. Então, exatamente por conta disso, por ser um jogador que nesse momento se encontra no mercado para empréstimo, o Vasco vê ele com bons olhos. É um jogador jovem que se destacou muito aqui na liga do futebol chileno e o Vasco busca aí a sua negociação. Essa informação veio lá do jornalista espanhol Fernandes Puma. Ia esperar para ver o que irá acontecer. O Vasco busca o volante no mercado. Gary Medell já fechou. O Fernando é mais um nome que o Vasco procura. E eu acredito que, caso feche com o Fernando em Gary Medell, dificilmente o Vasco vai negociar também com o Thomas Alarcón. Mas é um desses nomes que o Vasco já mapeia no mercado, como um plano B, como um plano C, pois caso não feche com um nome forte que é o Fernando, consiga ter opções viáveis para negociar. Um outro nome, também aqui do mercado do futebol sul-americano, que o Vasco negocia, é o Rodrigo Salazar. Para quem não conhece, o Rodrigo Salazar é um uruguaio, um jogador de 23 anos, meio campo, que nessa última temporada vestiu a camisa do Chelsea 04, o clube do futebol alemão. Já está duas temporadas no clube alemão, tem mais de 45 jogos, nove gols marcados e onze assistências. Além disso, ele também tem passões pelo Málaga, da Espanha, pelo Corona Kelsey, da Polônia, e pelo FC Santa Pauli, do futebol alemão. É mais um desses atletas rodados, mesmo jovem, veio muito novo ainda, perdão, do Uruguai, e realmente já tem uma bagagem no futebol europeu. Participou do sul-americano sub-20 em 2019, teve sete partidas com a camisa do clube uruguaio. E qual a informação que temos sobre esse jogador? Uma exclusiva da página Arena Cruz Maltina. É um nome que, segundo informações, o Vasco já negocia. O Vasco negocia a contratação desse meio campista, desse camisa 10, desse meia ofensivo, como se fosse um Manuel Lanzini mais jovem. Essa é a expectativa. O Vasco, é claro, tem o objetivo, tem a intenção de negociar com o Manuel Lanzini. A gente vai trazer mais novidades nos próximos dias. Aliás, hoje ainda, no Boa Noite Chegante, sobre essa situação, mas às vezes vamos focar em outros atletas. E caso o Vasco não consiga negociar com o Manuel Lanzini, o Vasco também já traça outros jovens do mercado. Ou até mesmo, caso consiga a negociação com o Manuel Lanzini, ter um jogador de qualidade no banco de reservas. E esse nome é o meio campista uruguaio Rodrigo Salazar. Informação que tivemos é que o Clube Alemão, Tchalk 04, que detém os direitos econômicos do atleta nesse momento, pede 3 milhões e meio de dólares para liberar o atleta de forma definitiva. Esse valor hoje, na nossa moeda, gira a algo em torno dos 18 milhões de reais. Esse seria o valor que o Clube Alemão pede por essa grande joia do futebol sul-americano, de 23 anos, mas volto a repetir, com bagagem. Um jogador que tem passagens pelo Tchalk 04, mas 45 jogos com uma camisa de um clube da alta prateleira do futebol alemão. É um jogador com experiência, um jogador que muito provavelmente é acima do nível dos atletas aqui do futebol brasileiro. O Clube Alemão pede esse valor, mas também está aí aberto a negociar um empréstimo com uma opção de compra no final do contrato. Informação que temos nesse momento, essas conversas já estão em andamento e há um otimismo. A ESPN do Uruguai, o Rodrigo Salazar, até falou sobre essa possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, que é um mercado muito aberto a ele. Palmeiras foi um clube que sondou o atleta também nesses últimos dias. É um desejo do jogador em vestir a camisa aqui de um clube brasileiro, como acabei de falar, o Brasil é um mercado que valoriza ativos do futebol sul-americano. Então, os intermediários do jogador buscam negociações com clubes aqui do Brasil. E o que o próprio Rodrigo Salazar falou, a ESPN lá do Uruguai, foi o seguinte, óbvio que o Brasil é uma opção boa para jogar. O futebol brasileiro é muito bom, tem muito talento, muita competição também, porque tem muitos torneios para disputar. Então, é um nome sim que interessa ao Clube Maltino, é um nome sim que o Vasco negocia, e a expectativa é que nesses próximos dias o Vasco possa avançar ainda mais nas negociações. Pode ser um plano B, ou pode ser também até um nome que o Vasco busca para encher ainda mais o seu elenco com peças de qualidade. Lembrando que o Vasco pediu um adiantamento da empresa norte-americana do investimento que irá receber de 180 milhões de reais no mês de agosto. O Vasco já pode estar buscando utilizar esse investimento nesta janela, ao invés de utilizar na próxima janela do mês de janeiro. Então, baita de um nome. Trazendo o Rodrigo Salazar e o Manuel Lanzini para o meio, meus amigos, sobe muito o nível do elenco. São duas peças de altíssima qualidade. E para finalizar o vídeo, gente, quero falar sobre o novo técnico do Vasco da Gama. Como eu comecei o vídeo falando, Johannes Sporz, o diretor alemão, é quem negocia com os jogadores, todos esses que eu falei a vocês, o Brax foi deixado de lado e também negocia com o novo técnico. A prioridade é o Juan Pablo Voivoda. Era assim lá na última janela. Voivoda era a primeira opção. Barbieri era a segunda. O Vasco não conseguiu fechar com o Voivoda. O Voivoda renovou com o Fortaleza e o Vasco foi para a segunda opção, que era o Maurício Barbieri. Nesse momento, a situação era a mesma. Voivoda é a primeira opção. É um projeto distante, é um projeto complicado, um projeto ousado. Mas que o Vasco iria tentar, pelo menos. Não custa tentar. E o Vasco interessa. Vai tentar a contratação do Juan Pablo Voivoda. Mas, como entende que é um negócio difícil, o Vasco também busca outras opções no mercado. E dentre as opções à disposição, o Vasco tem duas opções que mais agradam à diretoria, mais agradam à empresa norte-americana. Uma estrangeira, outra brasileira. E é exatamente essa situação que complica ainda mais a definição de quem será o novo nome. Porque o que acontece? O Vasco sonha com um treinador estrangeiro. O Vasco sonha com um treinador estrangeiro. Porém, o que acontece? As dificuldades de achar um nome no mercado e as dificuldades do atual momento fazem com que o Vasco se aproxime de um nome brasileiro. Por que as dificuldades? Porque o Vasco é o vice-lanterno. Acredita-se que um técnico estrangeiro precisa de um tempo para se adaptar. A gente vê o Luz Castro no Botafogo. Ano passado, não tinha o mesmo trabalho. O Luz Castro precisou de um tempo. Quase foi demitido nesse início de ano. Precisa-se de adaptação. O Vasco não tem esse tempo. Então, exatamente por esse motivo, tem o desejo por um técnico estrangeiro, mas se aproxima do Sene. Qual a informação primeira sobre o técnico estrangeiro? Ramon Dias, técnico com passagem por Alvilau, Alnaz, Botafogo, Libertar do Paraguai, Pirâmides do Egito, Alvutirrado, Paraguai, a seleção do Paraguai durante três anos, River Plate da Argentina, São Lourenço da Argentina, Oxford United da Argentina, um técnico campeão italiano, um técnico campeão da Copa de France, um técnico campeão nacional argentino duas vezes, um técnico campeão metropolitano argentino, um técnico campeão da Liga Argentina Apertura, e o técnico campeão da Asia Cup Winners, a Libertadores do futebol asiático, com o Arilau, que disputou o Mundial de Clube nessa temporada, eliminando o Flamengo. Esse é o Ramon Dias. O que não falta para o Ramon Dias é título. É costas largas. O nome que interessa, e o nome que foi oferecido, foi indicado por meio de intermediários da diretoria vascaína. O Vasco se interessou, até por entender que esse técnico é acostumado a conviver com pressão. Como andou o Arilau recentemente, o que não falta no Arilau é pressão. O Vasco analisa, o Vasco se interessa, o Vasco já fez até os primeiros contatos pelo técnico, se encaixa muito naquilo que a SAF quer. E ó, me agrada muito o Ramon Dias. Porém tem a complicação do que eu acabei de falar a você, dificuldade. Então pelas dificuldades, o nome mais forte no momento internamente é o Rogério Senna. O nome que conta, inclusive, com a simpatia do Johannes Sports, esse diretor alemão que está à frente das negociações. Informação que temos sobre o Rogério Senna é a seguinte, é um nome que também foi oferecido ao Vasco, é um nome que o Vasco já tem as negociações para negociar, e um nome que leva vantagem por conhecer o futebol brasileiro. E não precisar desse tempo de adaptação que o Ramon Dias iria precisar. Então essa é a situação. Nome desejado, Ramon Dias. Porém pelo momento, o Rogério Senna é um nome que se encaixaria melhor. E sabe de quem é a culpa? A culpa é de vocês, Paulo Brax, Luiz Mello. Se tivessem demitido o Marbieri lá depois do jogo contra o Flamengo, poderia ter trazido outro técnico que se não o Senna. Então se o Senna vier e não desempenhar um bom trabalho, a culpa é de vocês. Eu falei, eu não gosto do Senna, mas tenho certeza que no futebol brasileiro não tem outro nome melhor que ele. Há alguma dúvida? Nenhuma. Não há nome melhor que o Rogério Senna. Não gosto. Era melhor um estrangeiro. Mas infelizmente por falta de tempo. Tanto tempo teve, né cara? Dez dias livres. Vocês jogaram um lixo deixando o Barbieri lá. E agora por falta de tempo, o Johannes Sports está tendo que negociar com o aqui do futebol brasileiro. Desejo era sim o Ramon Dias. Mas vista a situação, a expectativa é que quem chega é o Rogério Senna. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante. Deixe aí a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal. A gente conta aí com a sua ajuda, conta com a sua inscrição, conta com o seu like, conta com o seu gostei e o seu joinha. E é claro, voltaremos ainda hoje com o Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações, Vascaínas. É o meu, 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 meu amor. A letra é meu, meu, meu amor. A letra é meu, meu amor.